Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e olha só o CISIS, o da Binance Manda recadinho aí para os regulamentadores, para os órgãos que querem tanto por essas leis e tudo Vamos conversar sobre isso, eu vou te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações E por favor jovem, deixa o like aí jovem gafanhoto, isso me ajuda pra caramba, eu vou ficar realmente muito feliz Se tiver um índice de like bom nesse vídeo Bom, o primeiro link na descrição é da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para cadastrar-se, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Tendo dito isso, vamos aí ao conteúdo em si Então olha isso daqui Em um bate-papo à beira da lareira durante o Hong Kong Web 3 Festival Chapeng Zhao, CISIS, o da Binance, expressou que é importante que os reguladores de criptomoedas Tenham uma compreensão profunda do setor para facilitar as devidas regulamentações de cripto O bate-papo foi moderado por Deng Zhao, CEO da Heskey Capital E de acordo com o CISI, abre aspas Há uma tendência muito natural de pegar emprestado as regulamentações do setor financeiro tradicional e aplicá-las às criptomoedas As criptomoedas são diferentes dos bancos e das indústrias financeiras tradicionais Ele prosseguiu explicando que saber as respostas para as perguntas simples, como classificar diferentes ativos É importante para decidir as regulamentações para o setor Já que existem muitos tipos de ativos cripto Alguns ativos podem parecer títulos, outros como commodities ou tokens utilitários Alguns podem até ter uma combinação dessas características E no fim das contas, o CISI fala que os órgãos reguladores estão querendo regulamentar algo que eles não entendem Só que no fim das contas, não é bem que os órgãos regulamentadores não entendem Eu penso que, na verdade, é algo que eles não querem entender Essa que é a verdade Eles não querem entender, eles só querem impedir o avanço Eles já sacaram a descentralização Eles já entenderam a lógica do Bitcoin Agora você vai parar para ver ativo por ativo E ver, ah, isso daqui é Avalanche, Avax, funciona assim Solana, funciona assim Adacardano, tem funcionalidades Daqui é Adfaz, daqui é NFT Isso aqui, cara O negócio vai ser levado ad infinitum Não tem aí um término para as possíveis classificações que podem haver dentro do mercado das criptomoedas Isso Que a gente já vê aí uma quantidade gigantesca Porque o boom foi em 2017 Bitcoin acabou de fazer 10 anos aí Então No fim das contas Não é tanto assim que estão Ah, eles estão regulamentando que eles não entendem Não Eles estão diante de algo que é assim, ó O governo está perdendo espaço Porque a gente imprimiu um monte de dinheiro A gente desvalorizou A gente ferrou com tudo Os bancos emprestam dinheiro que era para ficar parado Dinheiro que não Que é virtual Que não existe Está gerando inflação O mundo todo gira em torno de Uma grande imagem de um dinheiro que verdadeiramente não existe E no fim das contas O mundo está colapsando Está havendo um colapso mundial E eles entendem perfeitamente essa questão Que o Bitcoin descentralizado é superior do que tudo que há Então O que acontece nesse momento É O fato de que eles querem ganhar tempo Eles sabem que eles não vão poder impedir o Bitcoin Eles não vão parar o avanço do Bitcoin Mas eles podem diminuir a velocidade com a qual a aceitação é tida Eles podem frear isso tudo Então No fim das contas Eles só estão tentando ganhar tempo Para se estruturar Para esse novo sistema Que está por vir Então vamos meter umas leis Fia da Fia da puta mesmo Vamos ferrar com tudo Para dar tempo Da gente meter a CBDC Aí então a gente chega com outra estratégia E tudo mais É só isso que está acontecendo Então Eu não diria que é uma ingenuidade do Sisi Falar um negócio desse Talvez até mesmo ele entenda Né A gente nem sabe Vou ser bem sincero com vocês Eu trabalho com a Binance Eu opero com a corretora e tudo Mas essas grandes figuras que existem aí no mundo Elon Musk Até os presidentes né Tem por aí Responsáveis por empresas Mega gigantescas Eu acredito que muitos desses Talvez nem sejam quem eles realmente aparentam ser No sentido de que eles ainda atendem A ideais de grupos que nós não fazemos ideia Pô Você já chegou a ver a história aí Do empresário lá que tinha ilha Chamava todo mundo para a ilha E daí lá tinha meninas e meninos De todas as idades Seja maior ou menor e tal E ele filmava tudo que rolava lá E daí depois ele ficava Ele tinha acesso a tudo que Esses determinados Políticos e figuras Altamente representantes Altamente Importantes aí para o mercado Para o mundo Ele tinha acesso A mandar o cara fazer o que ele quisesse Praticamente Praticamente isso Você vê o caso do Dalai Lama aí O Dalai Lama chega lá Dá um selinho no moleque Manda o moleque Chupar a língua dele Sabe que parada que é essa? Foi só uma brincadeira? Foi Foi uma brincadeira Mas eu acredito que sim Ele gosta de crianças Nesse pior sentido Que você possa imaginar Uma pessoa Quando faz algo errado Que ela não quer que ninguém fique sabendo Quando ela chega em um determinado patamar De... De vício daquilo Ou de estado de fazer aquilo Ela chega em uma determinada impunidade Que ela às vezes Ela começa a deixar escapar aquilo É como se fosse uma pessoa Que frequentemente Mente Só que ela faz o negócio Que ela gosta de fazer ali Dela mente Vamos supor Vamos pegar um exemplo da hora Aqui ó O cara é viado Ah tinha que chegar nessa Marcos Vamos lá O cara é viado Né? Pra não pegar exemplo de Pedô Tananana Tananana Filia Né? Porque daí fica meio pesado aqui Mas vamos supor O cara é viado Ele gosta lá de Xablau Da Renu Kib E daí Ele vive uma vida toda Fingindo que ele não é viadão Não é viadão Só que de vez em quando Passa um cara na rua Que ele acha Que ele acha Bonito e tal E daí ele pega E dá aquela olhada De viadagem Né? Pro cara Ele dá uma reparada extra Né? E assim Ele durante muito tempo Começa Ele cria uma vida E cria uma Uma imagem De que ele não é O viadão Não dá Renu Kib Só que Chega uma hora Que ele passa tanto tempo Fingindo aquilo E tanto tempo Tendo essa vida oculta Que em determinado momento Ele deixa escapar Uma coisa ou outra Né? Igual acontece aí É... Igual acontece aí Com o senhor Dalai Lama Eu acho que Ele deve fazer Tanto dessas coisas aí Escondido Que na hora Ele pegou E se empolgou E deixou escapar A personalidade Daquele que ele realmente é E a personalidade Daquilo que ele realmente faz Entendeu? Mesmo que tava ali com a câmera Ele tava com noção da câmera Mas ele não achou Que alguém ia gravar Que ia dar repercussão Né? Ah, é só brincadeirinha Entendeu? Então é assim que funciona Você não consegue esconder O seu verdadeiro eu Por muito tempo De todo mundo Você consegue esconder De muita gente Por pouco tempo Ou por muito tempo De pouca gente Mas esconder O seu verdadeiro eu De muita gente Por um longo tempo Você não consegue Né? E se você for pesquisar aí Você vai ver Por exemplo O Biden Né? O Biden Você tem foto aí dele Vai dar um abraço E dar aquela agarrada Assim Também Menores Então eu não sei Exatamente se o O Sizi Ele realmente é o Sizi Eu não sei Cara De verdade Eu não tô falando Que ele faz parte Dessa patotinha Mas também Não sei dizer O mundo Ele não é Como a gente Totalmente Como a gente Acredita Cara Você pega aí Ah rolou Mensalão Rolou Petrolão É lava jato E não sei o que Isso daí É só uma fração Do que a gente Realmente sabe Quando a gente Volta para Criptomoedas E vê as coisas Acontecendo Diante de nossos olhos Eu acho que é tanta Coisa que rola Ali no escondidinho Que eu vou te dizer Rapaz Olha Igual O pessoal Fala aí da CVM Que tá metendo Um monte de lei Né A CVM Eu vou dizer Um negócio Para vocês Já foi regulamentado Por essa empresa E eu vou dizer Que rolam Várias conversinhas Aí por baixo Dos panos Eu sei Porque eu tive Contato diretamente Com pessoas Que a CVM Chegou lá E teve a A conversa oficial E a conversa extraoficial A extraoficial Obviamente Os caras Mandam o papo Tanto é Vou dar um exemplo Aqui Tem um amigo meu Que ele trabalha Com empresas De investimento A CVM Chegou lá nos caras Não Tá tudo certo Tudo certo Tá ok 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 Beleza Daí Depois O papo Vai papo Vem O cara Chegou para ele E falou assim Olha Ó Vou ser bem sincero Com você Rapaz Eu entendo Que sua empresa Tá funcionando Redondinho Tem autorização E tudo mais Só que você Tá arrumando Pra cabeça Fazendo isso daí Uma hora Vai dar errado Porque se começa Se começa a ter denúncia Do que você Tá fazendo E tal O cara A CVM Vai meter Stop Order Em você Mesmo você Estando certo Não aconteceu Com essa empresa Mas ele fez Algumas mudanças Que o cara Sugeriu em off Pra ele E a empresa Tá rodando Tranquilo Até hoje Então Os reguladores E a galera Que tá por trás Eu acho que eles Entendem perfeitamente O que tá acontecendo Quem não entende Muitas vezes É a gente Que fica aqui Tentando supor as coisas Ou que vê Só o óbvio É isso que acontece Tá bom Então muito obrigado A todos que assistiram Deixa um like Por favor Antes de ir embora E até mais E até mais